Menina, chegou a hora Chegou a hora de tu sentar no peru De tu travar na piroca De tu sentar no peru Travar na piroca Menina, chegou a hora Chegou a hora de tu sentar no peru De tu travar na piroca De tu sentar no peru Travar na piroca Escuta o que eu te falo É pro seu bem Tu só anda com piranha Vai virar piranha também Escuta o que eu te falo É pro seu bem Tu só anda com piranha Vai virar piranha também Menina, chegou a hora Chegou a hora de tu sentar no peru De tu travar na piroca De tu sentar no peru Travar na piroca Menina, chegou a hora Chegou a hora de tu sentar no peru De tu travar na piroca De tu sentar no peru Travar na piroca Menina, chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora de tu sentar no peru De tu travar na piroca De tu sentar no peru Travar na piroca Menina, chegou a hora Chegou a hora De tu sentar no peru De tu travar na piroca De tu sentar no peru Travar na piroca Escuta o que eu te falo É pro seu bem Tu só anda com piranha Vai virar piranha também Escuta o que eu te falo Que é pro seu bem Tu só anda com piranha Vai virar piranha também Menina, chegou a hora Chegou a hora De tu sentar no peru De tu travar na piroca De tu sentar no peru Travar na piroca Menina, chegou a hora Chegou a hora De tu sentar no peru De tu travar na piroca De tu sentar no peru Travar na piroca